Então Edgar, vamos falar sobre um projeto de lei agora? Preparar os pais para socorrer bebês em situação de risco de vida como engasgos é a ideia de uma das propostas liberadas pela Comissão de Constituição e Justiça para ser discutida em outras comissões. Com o aval da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, também já podem começar os debates sobre o projeto de lei contrário a músicas com referências a crimes e conteúdos sexuais em instituições de ensino de Minas Gerais. Confira a reportagem. Projetos que impactam as áreas da educação e da saúde foram considerados constitucionais pela Comissão de Justiça e já podem ser analisados pelos parlamentares nas comissões temáticas. Uma das propostas aptas a seguir a tramitação na Assembleia traz regras para a venda de uniformes escolares no Estado. O objetivo é preservar a livre concorrência entre os fornecedores e permitir que as famílias escolham onde querem comprar, já que hoje seria comum as escolas indicarem apenas um comerciante. O outro projeto proíbe, em eventos realizados nas instituições de ensino públicas e particulares, a execução de músicas com letras que façam apologia ao crime e ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais. A Comissão de Constituição e Justiça também analisou um projeto para a proteção de bebês. O projeto prevê que hospitais e maternidades ofereçam aos pais de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros e busca ajudar crianças em situações como engasgamento ou paradas cardiovasculares. Também foi aprovada a proposta que proíbe operadoras de saúde de exigir a concordância de cônjuge ou outros familiares da paciente em procedimentos contraceptivos. Legenda Adriana Zanotto